Bom, e conscientizar a população sobre a prevenção da cegueira, é este o objetivo do Abril Marrom. Os oftalmologistas acreditam que pessoas ainda não têm a cultura de procurar por este profissional para consultas de rotina, por isso a importância de se realizar campanhas, né, para informar sobre os riscos quando não se tem uma conduta preventiva. Crisley tem hoje 20% da visão de apenas um dos olhos. O olho esquerdo é completamente cego, ela tem diabetes e por conta das inúmeras cirurgias a que foi submetida, desenvolveu também o glaucoma. Mas se não fosse o acompanhamento frequente dos médicos oftalmologistas, a professora de inglês acredita que hoje ela não enxergaria nada. Hoje, esse acompanhamento está um pouco mais distante, porque como está controlado, então eles vão espaçando mais, né, essa proximidade, não precisa acompanhar toda semana ou todo mês. Eu creio que foi porque eu estava mais próxima deles e eu consegui manter mais controlado. Pesquisas recentes mostram que 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados ou evitados, o que significa que quase 700 mil brasileiros cegos poderiam estar enxergando caso tivessem sido tratados a tempo. Para isso, a forma de prevenção é sempre consultar um especialista. Desde a criança recém-nascida, logo aos seis meses de idade, ela tem que visitar o oftalmologista quanto jovem quanto velho, uma vez por ano, mesmo sem sintomas. Mesmo se ele não tiver sintoma nenhum, ele tem que ir. O Abril Marrom foi escolhido para celebrar a conscientização da população para a prevenção da cegueira, já que, segundo especialistas, 85% da nossa comunicação com o mundo exterior se dá através dos olhos. Atualmente, 1 milhão e 200 mil pessoas são cegas no Brasil, atingidas por doenças que caminham silenciosamente, sem apresentar qualquer sintoma. Infelizmente, algumas não dão sinais. Quando dão sinais, vamos dizer, de baixa divisão, já está num quadro de moderada avançado. Então, nem sempre você consegue ter um êxito quando você pega uma doença já moderada. Algumas doenças que podem levar à cegueira são bastante frequentes no cotidiano da população. Em contrapartida, são também muito negligenciadas, devido principalmente à falta de conhecimento sobre as suas consequências. Exemplo disso são a catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética. Todos têm tratamento e são controlados. Por isso, o cuidado com a própria saúde é tão importante. Não queiram resolver o problema, mas sim evitar o problema. Esse é o meu conselho para todo mundo. Médico não é um luxo que você vai lá e resolve o problema. Médico é para evitar o problema. Médico não é um luxo que você vai lá e resolve o problema.